A gente vai agora saber a movimentação lá pela nossa linda Orla de Atalaya, o dia tá lindo, o feriado tá lindo, a Valéria Santana ela está conosco e vai contar pra gente também a respeito desse tempo maravilhoso. Vamos lá, 12 horas e 1, balança, balança aí ó. De acordo com o sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares do estado de Sergipe, a ocupação média da rede hoteleira chegou a 85% neste feriadão. Um índice a ser comemorado pelo setor. A nossa capacidade tá de 95%, uma capacidade excelente pra esse momento, nos surpreendemos, se bem que nós já estávamos com essa expectativa. Uma alternativa encontrada pelos hotéis para aumentar a ocupação é o investimento em atividades recreativas que agreguem valor à hospedagem. Um investimento que tem dado certo. Nos preocupamos também em trazer uma gastronomia diferente para os nossos clientes, né? E também, não só isso, como também entretenimento nessas ocasiões, como música ao vivo, né? Para que os nossos clientes se sintam altamente confortáveis e acolhidos aqui em Sergipe. Ivone e Roberta, mãe e filha, são de São Paulo. Aracaju é um destino novo para as duas, mas elas gostaram do que encontraram por aqui. Recomendo, eu adorei, um lugar bem assim planejado, as ruas limpas, o povo muito receptivo. Eu acho que, nossa, me surpreendeu. Queria fugir do frio que estava em São Paulo, da chuva, e eu não conhecia o Sergipe. Então, achei uma ótima opção. Comecei a pesquisar, achei muito bonito as praias, né? E aí comecei a me informar mais e gostei, né? A gente optou por esse destino. Eu estou gostando muito, achei uma cidade muito limpa, muito organizada. Eu não esperava, né? Eu estou adorando. Diferente um pouco de São Paulo. Está vendo só? Eu falo para muita gente aqui, muita gente às vezes não me entende. E muita gente se surpreende até. Daqui a pouquinho a Valéria fala conosco, como eu havia comentado, mas só para alinhavar. Tem gente que não percebe, até porque no dia a dia fica vendo, 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 e causa uma certa indiferença. É esse monstro da indiferença. Você não percebe mais o que acontece ao seu redor. São praias maravilhosas, são ruas limpas de verdade. Eu não faço propaganda para ninguém, não. Não tenho contato nenhum com político algum. Tenho até respeito, né? Relativo até. Mas não tenho contato, quero nem saber, nem tomo conhecimento. Eu falo daquilo que eu vejo, aquilo que eu constato, que eu tenho certeza. E como é bom quando eu converso com as pessoas que não são daqui e falam É, realmente, você tem dona razão. Se comparado com outros lugares, estamos num grande paraíso.